Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Em 2016, o Garantia Safra beneficiou mais de 580 mil famílias. O programa apoia agricultores familiares do Nordeste e do semiárido brasileiro que tiveram perda da safra em função da seca ou do excesso de chuva. O seguro faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Em 15 anos, o número de municípios atendidos pelo Garantia Safra aumentou mais de 360%. Para saber mais sobre o benefício, acesse www.mda.gov.br O gás liquefeito de petróleo, GLP, é um dos principais combustíveis utilizados nas residências do país. E para evitar acidentes como explosões e vazamentos, é preciso ficar atento a algumas dicas de segurança. Difícil encontrar quem não se entregue aos prazeres da mesa. E é o gás liquefeito de petróleo, GLP, que mantém acesa a chama da maioria dos fogões nas casas do Brasil. Um caldeirão de sabores regionais que ganha vida a partir de um dos produtos originados do refino do petróleo. Em todo o país, a Liquigás Distribuidora, empresa do grupo Petrobras, invasa 8 milhões e 500 mil botijões por mês. Mas antes de ser colocado no botijão, o gás fica armazenado em reservatórios como esses daqui. Só na unidade de envasamento da Liquigás em Barueri, em São Paulo, são quatro. Cada um tem capacidade de 100 toneladas. Eles são abastecidos por carretas que trazem o GLP produzido nas refinarias da Petrobras. Um processo de fabricação bem cuidadoso para garantir que os botijões saiam daqui sem oferecer risco à segurança dos consumidores. Os botijões vazios que chegam à unidade são avaliados de acordo com as normas técnicas, tanto pela data de validade quanto pelo estado de conservação. Se aprovados, são lavados, cheios com GLP e passam por uma máquina para detectar qualquer tipo de vazamento, aumentando a segurança no processo. Daí, seguem para a cabine de pintura, que é feita com uma tinta mais resistente à ação do tempo. Por fim, recebem etiqueta e lacre. E só então vão para os caminhões e são distribuídos para as revendas, de onde são comercializados para os consumidores. Os botijões passam ainda por requalificações, manutenções periódicas, conforme normas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. A primeira após 15 anos de fabricação e as seguintes a cada 10 anos de uso. Quando ele está numa condição que não pode voltar mais para o cliente, ele é sucateado. Mas não basta o rígido controle de qualidade durante a produção. Como todo combustível, os botijões devem ser armazenados e manipulados corretamente. Os cuidados vão da compra ao armazenamento. Para ele comprar, ele tem que verificar alguns pontos, que é a marca do botijão, a marca do lacre da etiqueta, o uniforme que o entregador está usando e o veículo, porque eles devem estar identificados com a mesma marca. E na hora que ele fizer a instalação, fazer o teste com espuma. Pega uma água e sabão e faz esse teste para ver se não tem vazamento. Se tiver vazamento, ele retira de novo e instala. Se continuar, ele retira e chama a assistência técnica. Na etiqueta, dá para conferir instruções de instalação e também o telefone da assistência técnica. E é preciso atenção, até mesmo ao usar o fogão para cozinhar. Os cabos da panela nunca estarem para o lado de fora do fogão, porque você pode bater e pode cair também. E se ocorrer algum vazamento, a dica é deixar a casa bem ventilada. O importante é o quê? Você abrir a casa, não mexer em equipamento nenhum, sair dela e chamar o corpo de bombeiro. Ligar 193 avisando que está tendo vazamento. Só isso, mais nada. Mais de 36 mil pessoas nos estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba já receberam informações sobre a obra do projeto de integração do Rio São Francisco. A ação faz parte de um projeto do governo federal destinado a tirar dúvidas da população que mora nas proximidades das estruturas do projeto sobre os avanços e as iniciativas ambientais do maior empreendimento hídrico do Brasil, que já está com 94,3% de execução física. Amanhã, a atividade será realizada em Cabrobó, Pernambuco, na comunidade Barro Vermelho. O contato para agendar visitação e obter mais informações é o telefone 0800-6100-21. Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 já podem fazer o alistamento militar. O prazo final vai até 30 de junho. Logo na primeira semana da abertura do alistamento militar, o David veio até esta Junta Militar de Brasília para fazer o serviço. Ele tem interesse em seguir carreira na Marinha. Na verdade, foi interesse próprio e tal. Eu quero muito seguir essa carreira militar. Os jovens que completam 18 anos em 2017 têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar. Em 19 estados e no Distrito Federal, o serviço pode ser feito pela internet. Todo ano, 1 milhão e 800 mil jovens fazem um alistamento. Cerca de 100 mil deles são incorporados às Forças Armadas. A maior demanda é do Exército, em torno de 90 mil, seguido por Força Aérea e Marinha. Para se alistar, é preciso apresentar a certidão de nascimento, duas fotos 3x4 e um comprovante de residência. O serviço militar é obrigatório para os homens que completam 18 anos e quem deixa de fazê-lo enfrenta uma série de restrições. A não obtenção de passaporte, a não revalidação do seu passaporte, assumir cargos públicos, prestar concurso público, retirar carteira de trabalho, receber prêmios das loterias. E olha só, os jovens que moram no exterior e completam 18 anos agora, em 2017, deverão procurar os consulados ou embaixadas do Brasil. Nós ficamos por aqui e voltamos com novas informações às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.